Oi, meu nome é Camila e eu sou do Brasil. Olá, meu nome é Valkyria, sou de São Paulo, Brasil. Eu amo Open Heart porque o meu irmão já estuda aqui há um ano. A minha irmã já conhece Open Heart, a melhor escola de Miami. Os professores são maravilhosos, eles te ajudam muito no inglês, eles te auxiliam bastante, fazem muitas brincadeiras, se sentem muito confortáveis. Eu gosto da Open Heart porque as pessoas são muito amigáveis, os professores são ótimos e a localização é excelente. Miami é a melhor cidade para se aprender inglês porque tem muitos turistas, então quando tu for falar o inglês, quando tu está aprendendo o inglês, tu não tem medo de falar incorreto ou escrever incorreto, pois todo mundo te ajuda, sabe? Todo mundo está aprendendo. Sem falar que, tipo, tu sai muito, tu aprende muitas pessoas, tu conhece muitas pessoas novas, diferentes culturas, tu aprende de várias culturas. Tu sai para a festa, te diverte e ele por cima aprende o inglês. Miami é um ótimo lugar para se aprender inglês porque aqui você encontra pessoas de vários locais do mundo e o clima aqui é ótimo, as pessoas são muito amigáveis, enfim, perfeito. Bem-vindo ao Open Heart! Bem-vindo ao Open Heart!